Chuvas no Nordeste, olá amigos! Estamos com a previsão do NOA, Instituto americano, para as duas próximas quinzenas, de 1º a 16 de abril e 16 a 1º de maio. A última rodada, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, esta previsão é do dia 31 de março 2024, a última rodada do NOA, o principal instituto climatológico americano, que dá para o Nordeste o seguinte, na 1ª quinzena de abril, muita chuva no litoral norte do Nordeste, chegando até a precipitação de 400 milímetros no litoral do Rio Grande do Norte, de leste, de norte, boa parte do Agreste e sertão central do Rio Grande do Norte, mais ao norte, exatamente onde pega aquela região de lajes que tivemos o rompimento de uma ponte esta semana passada. Então, 400 milímetros no Nordeste do Rio Grande do Norte, Norte e Noroeste do Ceará, norte, litoral norte, claro, o litoral norte só tem um no Piauí, litoral do Piauí, 400 milímetros, litoral nordeste e centro-norte do Maranhão, 400 milímetros em 15 dias. Não é anomalia, é chuva real na previsão. 400 milímetros, a previsão nesses 16 dias, de 1º a 16 de abril de 2024, na quinzena que nós estamos vivendo. Litoral norte da Paraíba, parte do Agreste e norte da Paraíba, 300 milímetros, faixa central no Rio Grande do Norte, que pega litoral sul, Agreste sul, região sertão central do Rio Grande do Norte, passando por Mossoró, 300 milímetros, faixa norte do Ceará, não sendo o litoral, mas sendo a segunda faixa, 300 milímetros, centro-norte do Piauí, 300 milímetros, boa parte do Norte de Maranhão, 300 milímetros. Muita chuva também. Essa faixa marrom, que pega boa parte do litoral sul da Paraíba, praticamente quase todo o Agreste paraibano, região do Ceridó, no Rio Grande do Norte, e boa parte do oeste, Potiguar, 250 milímetros. Então esse marrom, 250 milímetros nessa quinzena. Meio Norte do Ceará, também 250 milímetros, região de Teresina, Meio Norte do Piauí, 250 milímetros. Esta faixa que vai até o Noroeste do Maranhão, a parte Centro-Norte, também 250 milímetros. Muita chuva. A terceira, essa faixa marrom clara, que pega o Nordeste da Lagoas, praticamente todo o litoral pernambucano. Agreste pernambucano, 200 milímetros. 200 milímetros não é de anomalia, é de chuvas mesmo. 200 milímetros de chuvas nesta quinzena. Também pega 200 milímetros a Borborema, parte sul do Agreste paraibano, praticamente quase todo o sertão paraibano, e a Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, extremo da Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, 150 milímetros. Desculpa, 200 milímetros, né? 200 milímetros, 200 milímetros. Parte central sul do Ceará, 200 milímetros, parte central do Piauí, 200 milímetros, centro e quase todo o sul do Maranhão, 200 milímetros. Muita chuva. Este clarinho aqui, essa faixa, então ela é de 150 milímetros, que pega quase todo o litoral de Alagoas, o Agreste alagoano todo. Quase todo o sertão paraibano, menos a parte sul, 150 milímetros. Extremo sul do sertão paraibano, 150 milímetros. Extremo sul do Ceará, 150 milímetros. Sudeste do Piauí, grande parte do sudoeste do Piauí, 150 milímetros. Extremo sul do Maranhão, 150 milímetros. A terceira faixa, em vermelho, vermelho escuro, é de 100 milímetros. Então, 100 milímetros, no litoral norte da Bahia, 100 milímetros. Quase todo o Segipe, 100 milímetros. Sertão de Alagoas, 100 milímetros. Parte sul de todo o sertão pernambucano, 100 milímetros. Norte da Bahia, 100 milímetros. Parte do sudeste, extremo sul do Piauí, 100 milímetros. Oeste baiano, parte mais ao norte, 100 milímetros, na quinzena de 1º a 16 de abril de 2024. A próxima cor, o róseo, que pega, que pega, parte do oeste baiano, quase o sudoeste. Parte da Bahia Central, nordeste baiano, até Salvador, no litoral, 75 milímetros, nesta quinzena. Sul da Bahia Central, 30 milímetros, pegando uma boa parte, da Chapada Diamantina. O amarelo, variando entre, 35 a 50 milímetros, que pega, o extremo sul da Bahia, parte da região central, e parte do sudoeste baiano. Então, esta é a previsão, total, não é a não-malia, é a previsão total, para a primeira quinzena de abril de 2024. A próxima quinzena, chove um pouquinho menos, na Bahia, de 16 de abril, a 1º de maio. por enquanto, na última rodada, o Lua dá, cerca de, 250 milímetros, no litoral central, do Maranhão, este marrom escuro, norte, do Maranhão, 200 milímetros, 200 milímetros, norte do Piauí, 200 milímetros, norte e noroeste do Ceará, também, 200 milímetros, Rio Grande do Norte, litoral, agreste e boa parte do sertão, 150 milímetros, também, no centro e oeste do Ceará, 150 milímetros, região central, norte, do Piauí, 150 milímetros, todo o centro, oeste, do Maranhão, 150 milímetros, o vermelho, com 100 milímetros, desculpa, também, esses 150 milímetros, além, de grande parte do Rio Grande do Norte, pega o litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe, e Bahia, do Norte, até Salvador, 150 milímetros, também, 150 milímetros, no brejo paraibano, no agreste pernambucano, e parte do agreste de Alagoas, o vermelho, escuro, que representa 100 milímetros, atinge Salvador, parte do Nordeste Baiano, agreste de Segipe, agreste de Alagoas, agreste pernambucano, todo o sertão, e parte da Borborema, da Paraíba, o sertão do Ceridó, do Rio Grande do Norte, e a tromba do Elefante, do Rio Grande do Norte, 100 milímetros, também 100 milímetros, no centro-sul do Ceará, centro-sul do Piauí, e centro-sul do Maranhão, A cor rosa e clara, pega 75 milímetros, onde, no extremo-sul do Maranhão, no extremo-sul e sudeste do Piauí, sertões pernambucano, sertões de Alagoas, de Segipe, nordeste baiano, litoral baiano, desde Salvador, até o extremo-sul da Bahia, 75 milímetros, na quinzena de 16 de abril, a 1º de maio de 2025, região sul da Bahia, chove pouco, em torno de 25, e até 20, no centro-sul da Bahia, o azul, o verde mais escuro, o verde mais vivo, 30 milímetros, que pega parte do sudoeste baiano, e parte do sul da Bahia, extremo-sul baiano, variando de 30 a 50 milímetros, e até 75, bem no litoral, parte central da Bahia, variando de 35 a 50 milímetros, parte do norte baiano, 50 milímetros, o oeste baiano, ao norte, 75 milímetros, vai descendo, 50, 45, 40, 30, 30, e 25 milímetros, então esta é a previsão, para a quinzena, 16 de abril, a 1º de maio, voltando na primeira quinzena, veja como chove bem mais, especialmente no setor norte, a Zicite, de 1º a 16 de abril, agora vamos para a seguinte, 16 de abril, a 1º de maio, então esta é a previsão, para o nordeste, para as próximas duas quinzenas, e aí, eu recebi uma mensagem, de um amigo, ele é inscrito no canal, e ele mora, após a barragem, Armando Ribeiro Gonçalves, a barragem de Assu, no Rio Grande do Norte, e ele tem uma criação, não sei se é de porco, se é de gado, ou de ovelhas, e ele mora exatamente, após a sangria, da barragem de Assu, ele me pergunta, se a barragem de Assu, vai sangrar este ano, se vai transbordar, e por que ele pergunta, porque ele tem que tirar, esse gado, do rio, para outro local, caso a barragem, transborde, para ele, não é muito interessante, que a barragem, transborde, porque ele vai ter, esse problema, claro, que para o nordeste inteiro, é interessante, que todo e qualquer assunto, transborde, mas nós entendemos, a situação dele, o que eu falo, para o meu amigo, é o seguinte, neste momento, nós temos, o principal afluente, do, a sul de Assu, a barragem de Assu, é exatamente, o rio Piranhas, que está jogando água, desde a Paraíba, a parte oeste da Paraíba, passando Pombal, Jucurutu, a barragem, passagem, não, a barragem Oiticica, já está liberada, está transbordando, para o Assu, a barragem de Assu, está com 70%, de sua capacidade, hoje, 2 de abril, 2024, 70%, ela recebe, 2 bilhões, e poucos, de metros cúbicos, Curras Novas, o Assu de Curras Novas, já está sangrando, hoje, o Assu de Gargalheiras, de Acari, deve transbordar, também, e o Assu de Cruzeta, também, já está próximo, então, nós teremos, esse rio Ceridó, toda esta faixa, liberada, jogando água, para o Assu, como já temos, o oeste, paraibano, e grande parte, do Ceridó, do Rio Grande do Norte, jogando água, para, o Assu de Diasu, nós temos, não deverão, sangrar este ano, na barragem, de Parelhas, o Assu de Tans, de Caicó, o Assu de São João do Sabují, o Assu de Patos, também, não sangraram, então, é um barramento, que nós temos, nós temos, também, no Rio Piancó, a barragem, na Paraíba, Mãe d'Água, uma enorme barragem, então, nós estamos impedidos, neste momento, Piancó, Patos, São João do Sabují, Assu de Tans, de Caicó, e Parelhas, que dificilmente, irão sangrar, então, nós já temos, liberado, o Rio Ceridó, desde Currais Novos, antes de Currais Novos, até o Assu, e desde a Paraíba, até o Assu, e ele pergunta, se com essas chuvas, se essas chuvas, se concretizem, então, nós teríamos, na bacia, que vai para o Assu, o Ceridó, em torno de 250 milímetros, na primeira quinzena, 250, mais 100 na segunda, 350 milímetros, é muita chuva, também, região, de Assu, a previsão, de 300 milímetros, na primeira quinzena, 300 milímetros, na segunda, 150, 450 milímetros, na região, local, de Assu, é claro, que o mais importante, é que chuva nas cabeceiras, para que a barragem, encha, mas, temos chuvas, locais, também, em torno de, 300 milímetros, na primeira quinzena, 150, na segunda, 450, primeira coisa, tem que ver, se a previsão, vai se concretizar, a previsão, ela é feita, da melhor forma possível, e a gente, não sabe, se ela vai se, confirmar, 100% próximo, ou não, ok, então, se essa previsão, se concretize, acredito, que nós temos, em torno, de 80, a 95%, de chance, que a barragem, de Assu, transborde, o que vai ser decisivo, meu amigo, é que até o dia, de abril, se confirme, essa previsão, se isso, se confirmar, é bom, você ir tirando, o seu grado, se isso, não se confirmar, até o dia, 16 de abril, eu acho, que você, terá, uma maior, tranquilidade, lembrando, esta previsão, é para o mês, de abril, até primeiro, de maio, nós ainda, teremos chuvas, no mês de maio, que totaliza, em torno, de 100 milímetros, uma média, na região, então, é difícil, dar uma solução, conclusiva, mas, eu diria, você, aguardar, se essas chuvas, vão acontecer, até o dia, 15, 16 de abril, se isso, acontecer, é bem provável, que a barragem, do açu, sangre, transborde, se isso, não acontecer, até o dia, possivelmente, a barragem, fique com, 80%, 90%, se chova, bem, tá bom, então, eu não posso, dar, uma, solução, ao seu problema, vai ter que, acompanhar, dia, a dia, ver, ou a situação, na barragem, de açu, que hoje, 2 de abril, está com 70%, de sua capacidade, ainda, falta, muita, água, muita água, mas, a bacia hidráulica, da barragem, ela é enorme, ainda, que tenhamos, alguns açudes, que não, estejam, contribuindo, com, a barragem, do açu, nesse momento, mas, se, uma barragem, dessa, grande, sangra, piancó, na paraíba, mãe d'água, talvez, já fosse decisivo, para que açu, transbordasse, parelhas, acredito, que não transborde, patos, eu não sei, como é que está, açu de tães, não transborda, quer dizer, com certeza, não, ninguém pode dizer, com certeza, quando mexe com o clima, então, paraíba, parelhas, eu acho que tem, 80% de chance, de não sangrar, e tães, 90% de não sangrar, patos, eu não sei, muito bem a situação, eu sei que não está sangrando, e São João do Sábio, então, o decisivo, seria, se a barragem, mãe d'água, transbordasse, então, nós teríamos, possivelmente, a sangria do açu, então, a situação é essa, acompanhe, a evolução, até o dia 16 de abril, se isso acontecer, como está aqui, é bem provável, que a barragem, de açu sangre, neste momento, eu diria, que nós temos, em torno de 50, 60, 50% neste momento, da barragem sangrar, 50% de não sangrar, vamos ver a evolução do tempo, aos amigos, que estão assistindo o vídeo, se quiserem também, lançar suas ideias, contribuir, com este debate, será muito bem-vindo, um forte abraço, a todos, lembrando, que nós estamos, no canal, Chuvas do Nordeste, se inscreva, comente, compartilhe, um forte abraço, e até o nosso próximo, encontro.